Como eu organizei a minha cristaleira? Coloquei todas as minhas taças e copos mais bonitos de vidro, em cima coloquei as taças de champanhe por ordem de tamanho, embaixo eu coloquei as taças de vinho, alguns copos mais bonitos, uma jarra de vidro, embaixo eu coloquei algumas xícaras, todas brancas, também uma cestinha de palha, eu amei o resultado.